Tudo pode ser feito, é uma nova economia que já gera bilhões de reais por ano, que já emprega, através dos catadores, mais de um milhão de pessoas no Brasil, através de cooperativas organizadas que permitem que essas pessoas retirem dali o seu sustento e de forma digna, não que o catador vá para o lixão, porque ninguém quer lixão, mas que o catador possa ser associado no trabalho de coletar o lixo que seja devidamente coletado e conduzido e acondicionado nas residências, nos restaurantes, nos bares. Nós queremos que a indústria, e a indústria está dentro desse projeto, participe de uma outra ideia central também, senhor presidente, que é a chamada logística reversa. Se nós somos capazes de tirar da natureza a matéria-prima necessária a produzir uma infinidade de produtos, somos capazes de tirar da natureza matéria-prima para produzir as embalagens, nós devemos saber também. Temos as condições, e a tecnologia existe, para que nós possamos fazer o processo inverso após utilizar do produto, que ele possa ser reciclado, para que ele possa ser reaproveitado e nunca lançado na natureza. Hoje há uma economia sobre o setor. Se chama-se econologia, onde mistura-se economia com ecologia. E é uma nova vertente econômica que gera milhares e milhares de empregos e milhares e milhares de reais para a população brasileira. A logística reversa permitirá que tantos produtos eletrônicos, eletrotécnicos, baterias, pilhas, possam ser coletadas e voltar para ser reutilizadas. Então, é um momento que nós temos que comemorar a sanção desse projeto de lei que será transformada agora com a sanção presidencial, acredito, sem nenhum veto, numa nova lei que é o marco regulatório que nós teremos a partir de hoje, senhor presidente.